Aula 1. Compras de delícias. Oi, Ana. Encontraste o casaco que procurava? Olá, John. Sim, eu fiz. É lindo e o preço é incrível. Isso é ótimo. É um casaco de boa qualidade. Sim, é acessível e bem feito. Não posso acreditar na sorte que tenho de o encontrar. Isso é uma vitória. Está a planear usá-lo para uma ocasião especial? Acho que vou usá-lo para o nosso próximo passeio. Vai manter-me quente e elegante. Ótima escolha. Acha que combina bem com os seus outros outfits? Absolutamente. Combina perfeitamente com as minhas calças de ganga e botas favoritas. Bom, parece uma peça versátil. Desejo verificar outros itens? Talvez um lenço. Já vi algumas coloridas que complementariam o casaco. Isso soa perfeito. Vamos procurar um que acrescente um toque de cor. Boa ideia. O Olhe para este. Tem belos padrões. Sim, isso é adorável. Destaca-se mesmo. Devemos obter-o? Sim, vamos fazê-lo. Maravilhoso. Deixe-me embrulhar para si no balcã. Muito obrigado, John. Agradeço a sua ajuda. É um prazer. Fazer compras é sempre mais divertido com um amigo. Lição 2. Aventuras do café. Oi, Ana. Tem explorado novos cafés ultimamente. Olá, John. Sim, passei por alguns interessantes. Estou sempre à procura de sítios fantásticos. Isso é emocionante. Tem algum sabor favorito que espero encontrar? Gosto muito de avelã. É um sabor tão quente e reconfortante. Avelã é uma delícia. Eu também prefiro caramelo. Acrescente uma doçura agradável ao café. Caramelo é uma ótima escolha. Tenho notado que alguns cafés oferecem até sabores sazonais únicos. Sim, eu os faza. Vi um café com leite com especiarias e abóbora num sítio, que é muito popular no outono. Isso é verdade. É incrível como os visitantes de outros países costumam ter curiosidade sobre esses sabores também. Exatamente. É uma boa maneira de vivenciarem a cultura local através de comidas e bebidas. Já alguma vez experimentou um café que serve blends internacionais? Eu tenho. Fui a um sítio que tinha café etíope e era bem diferente do que costumo beber. Como foi? Ouvi dizer que o café etíope tem um sabor único e frutado. Foi fantástico. Muito rico e aromático. Adorava experimentar mais variedades internacionais. Eu também. Explorar diferentes culturas cafeeiras soa como uma aventura divertida. Um presente para descobrir novos sabores e desfrutar de um café de todo o mundo. Aula 3. Navegando na cidade. Aiana. Conhece o transporte público nesta cidade. Olá, John. Sim, estou. O sistema de metro é bastante eficiente e fácil de navegar. É ótimo ouvir isso. Ouvi dizer que pode ficar um pouco lutado durante a hora de ponta. Pode. Mas é normalmente gerível se planear as suas viagens fora dos horários de pico. Boa dica. Tenho uma rota ou linha favorita que costumo fazer. Prefiro a linha verde. Leva-me alguns dos meus bairros e parques favoritos. Isso soa bem. Há algum lugar específico que recomendo visitar ao longo desse percurso? Definitivamente. Há um lindo jardim botânico e alguns cafés excelentes. Perfeito para um dia fora. Adoro jardins botânicos. São tão pacíficos. Como é que costuma pagar a sua tarifa? Eu uso um cartão de transporte público. É conveniente e economiza dinheiro em comparação com bilhetes individuais. Isso é inteligente. Já vi algumas pessoas usarem aplicações móveis para pagamento também. Sim, muitas cidades têm essa opção agora. Torna tudo muito mais fácil. Alguma vez teve alguma experiência interessante enquanto utilizava o transporte público? Uma vez conheci um músico a tocar no metro e transformou-se num concerto improvisado. Isso soa fantástico. São momentos como aqueles que tornam os transportes públicos especiais. Lição 4. Diversão de fitness. Olá, John. Sim, tenho pensado em aulas como yoga e zumba. São divertidos. Eles realmente fazem. O yoga parece ótimo para relaxamento e flexibilidade. Exatamente. Adoro a ideia de encontrar a paz interior enquanto mantém a forma. Já experimentou? Não, mas ouvi dizer que é muito calmante. Zumba sou excitante também. Sim, é como uma festa de dança enquanto se exercita. Acho que seria uma explosão. Posso imaginar. Acha que vai inscrever-se numa aula em breve. Estou a planear. Quero mexer e conhecer novas pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma grande motivação. Socializar enquanto se exercita pode torná-lo mais agradável. Definitivamente. Definitivamente. Além disso, é mais fácil manter-se empenhado quando tem um grupo. Concordo. Já consultou algum estúdio local? Encontrei um estúdio que oferece uma variedade de aulas. Até tem uma semana de teste. Isso sou perfeito. Experimentar primeiro é uma maneira inteligente de ver se gosta. Sim. Estou entusiasmado em ver que aulas oferecem. Eu adoraria. Parece uma forma divertida de nos mantermos ativos juntos. Aula 5. Delícias culinárias. Oi, Ana. Já experimentou aquele novo restaurante no centro da cidade? Olá, John. Sim, fui lá na semana passada. E foi fantástico. É ótimo ouvir isso. O que encomendou? Comi a massa de marisco. E estava uma delícia. Os sabores eram tão frescos. Massa de marisco soou fantástica. Ouvi dizer que o bife brilhado também é altamente recomendado. Oh, já vi isso na emenda. Vou definitivamente tentar da próxima vez. Tinha algum aperitivo? Sim. Comemos brocheta. Foi o início perfeito para a nossa refeição. Bruxeta é sempre uma boa escolha. E a sobremesa? Experimentámos o bolo de lava de chocolate. Era rico e decadente. Isso soa como um sonho. Adoro sobremesas que têm um centro pegajoso. Eu também. Acrescenta realmente um toque especial. Gostariam de voltar a estar juntos algum dia. Absolutamente. Adoraria explorar mais do menu deles consigo. Perfeito. Vamos planear uma data para isso. Mal posso esperar para desfrutar de mais uma aventura culinária. Lição 6. Paixão pelas plantas. Aiana. Tem explorado novas variedades de plantas ultimamente. Olá, John. Sim. Estou sempre à procura de novas plantas para acrescentar à minha coleção. Isso é fantástico. Concordo. É emocionante descobrir espécies diferentes. Alguma recomendação? Absolutamente. Recentemente, encontrei um impressionante pote esvariagado. As folhas têm belos padrões. Isso é adorável. Os potes também são fáceis de cuidar. Tem alguma dica para principiantes? Claro. Prosperam em luz indireta e só precisam de rega quando o solo está seco. Perfeito. Também ouvi falar de plantas de cobra. São de tão baixa manutenção como dizem as pessoas. Sim. As plantas de cobra são incrivelmente resistentes. Podem sobreviver em várias condições de luz. É ótimo saber isso. Estou a pensar em arranjar para o meu escritório em casa. Seria uma escolha inteligente. Também ajudam a purificar o ar, o que é um bónus. Uau! Adoro isso. E as plantas com flores? Algum favorito? Adoro os lírios da paz. Têm lindas flores brancas e são bastante indulgentes se se esquecer de as regar. Os lírios da paz são lindos. Vou ter de procurar um. Acha que precisam de muita luz solar? Nem um pouco. Preferem luz baixa moderada, tornando-os perfeitos para espaços interiores. Aqui estão as nossas aventuras de plantas e a criação dos nossos próprios pequenos refúgios verdes. Lição 7 Reviver a história Em Ana, alguma vez pensaste em como a história é muitas vezes ensinada de uma forma enfadonha? Olá, John. Sim, concordo plenamente. A maioria das pessoas apenas lê livros didáticos. E isso torna-se aborrecido. Exatamente. A história não é apenas uma série de datas. Está cheia de histórias e experiências fascinantes. Absolutamente. Adoro aprender sobre a vida das figuras históricas e o contexto das suas ações. O mesmo aqui faz com que o passado se sinta mais relacionável e vivo. Tem alguma figura histórica favorita? Admiro muito Cleópatra. A sua inteligência e aptidões políticas foram notáveis para a sua época. Cleópatra é uma ótima escolha. Também sou fascinado pela história dela. E os eventos? O Renascimento intriga. Foi um período tão vibrante de arte e inovação. Concordo. A criatividade durante esse tempo mudou o mundo. Viste algum documentário sobre isso? Sim, vi um que explorava artistas como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Aqueles artistas foram incríveis. O seu trabalho ainda nos influenciou hoje. Definitivamente. Acho que incorporar arte e histórias nas aulas de história pode fazer uma enorme diferença. É uma ideia brilhante. Isso envolveria os alunos e despertaria o seu interesse pelo passado. Lição 8 Aventuras em rede Olá John Sim, eu fiz Foi uma experiência incrível É ótimo ouvir isso Conseguiu fazer alguma ligação valiosa? Absolutamente. Conheci vários profissionais da minha área e trocamos informações de contato. Isso é fantástico! O networking pode abrir tantas portas. Qual era a sua pessoa favorita para conhecer? Gostei muito de falar com um orador de uma empresa conhecida. As suas ideias foram inspiradoras. Isso soa interessante. Qual foi a principal lição da sua apresentação? Eles enfatizaram a importância da adaptabilidade no local de trabalho, o que realmente ressoou em mim. Isso é um ponto relevante. No mundo acelerado de hoje, ser adaptável é crucial. Exatamente. Participei também de um workshop sobre competências eficazes de comunicação. Competências de comunicação são essenciais. Aprendeu alguma técnica específica? Sim. Praticamos a escuta ativa e como dar feedback construtivo. Essas competências são inestimáveis. Usaste o que aprendeu em alguma conversa recente. Eu tenho. Tentei ouvir ativamente durante as discussões com a minha equipa e isso fez uma grande diferença. Isso é fantástico! Mais oportunidades de networking e aplicação das nossas novas competências. Lição 9 Contos de viagem Aiana, qual é o país mais interessante que já visitou? Olá, John! Visitei recentemente um país do sudeste asiático. Tem belos templos e paisagens deslumbrantes. E isso sou fantástico! Que país era? Era a Tailândia. A arquitetura dos templos é simplesmente de tirar o fogo. Ouvi falar tanto da cultura tailandesa. Chegou a visitar algum tempo famoso? Sim, visitei o Atpu, conhecido pelo seu Buda gigante reclinado. Foi incrível! Deve ter sido um espetáculo para ver. Como era a atmosfera lá? Foi pacífico e espiritual. Os detalhes intrincados do templo eram fascinantes. Parece uma experiência maravilhosa. Experimentou alguma comida local enquanto lá estava? Oh sim! Experimentei patay e arroz pegajoso de manga. Estavam deliciosos! São pratos populares. Como é que os sabores se compararam com o que teve em casa? Eram muito mais frescos e mais vibrantes. Adorei o equilíbrio entre doce e salgado. Posso imaginar. Conheceu algum local durante as suas viagens? Sim, eu fiz. As pessoas eram incrivelmente simpáticas e acolhedoras. Isso tornou a minha viagem ainda melhor. É tão bom ouvir isso. Viajar abre realmente novas perspetivas e amizades. Lição 10 Conexões significadas Ai, Ana! Estava a pensar que deveríamos ter um dia sem telefone este fim de semana. Isso é uma boa ideia. Dar-nos-lhe a oportunidade de ter conversas significativas sem distrações. Exatamente. Às vezes, sinto que a tecnologia tira as nossas interações. Concordo plenamente. É bom estar presente e focar um no outro. Que atividades devemos fazer? Que tal fazer uma caminhada? A natureza inspira sempre grandes conversas. Adoro essa ideia. Caminhadas permitem-nos apreciar a paisagem enquanto conversamos livremente. Além disso, é uma maneira saudável de passar o dia juntos. Tem algum trilho favorito em mente? Sim, há um belo trilho junto ao lago com vistas deslumbrantes. É pacífico lá. E sou perfeito. Podemos embalar um piquenique e desfrutar de um almoço junto à água. Absolutamente. Um piquenique acrescentaria à experiência. Que lanche devemos trazer? Vamos embalar umas santos, frutas e talvez uns biscoitos para a sobremesa. E um. Isso soa delicioso. Posso trazer um cobertor para nos sentarmos. Estou realmente ansioso por isso. Será refrescante desligar durante algum tempo. Eu também. Será uma oportunidade maravilhosa para reforçar a nossa amizade. Ainda não, John. Estou a planear ir mais tarde. E quanto a si? Acabei de voltar. Encontrei algumas ofertas incríveis em frutas e vegetais. Parece ótimo. Quais os frutos que arranja? Peguei alguns morangos maduros e laranjas suculentas. Qual é a sua fruta favorita? Adoro mangas. Fazem-me lembrar o verão. Gostou deles. Absolutamente. As mangas são deliciosas. Costumo fazer um smoothie com eles. Isso soa refrescante. O que põe no seu smoothie? Acrescente iogurte, um pouco de mel e às vezes espinafes para obter nutrientes extras. Espinafes. Escolha interessante. Muda muito o sabor. Na verdade, não. Os frutos sobrecarregou o sabor dos espinafes. Devia experimentar. Talvez eu. Tenho outras receitas com frutas. Sim. Faço uma salada de frutas com uma mistura de bagas, bananas e um pouco de limão. Yum. Isso soa colorido e saboroso. Coma o pequeno almoço. Às vezes. É um começo perfeito para o dia. Qual é o seu pequeno almoço favorito? Costumo comer aveia com bananas fatiadas e uma pitada de canela. Aveia é saudável. Gosta de acrescentar-lhe mais alguma coisa? Às vezes adicione nozes ou bagas para um sabor extra. É tão recheado. Isso soa delicioso. Devo tentar essa combinação algum dia. Deveria definitivamente. Comer de forma saudável pode ser divertido e saboroso. Concordo. Faz com que as compras de supermercado pareçam valer a pena quando sabe o que preparar. Lição 12 Planos de viagem Ei, Ana. Estou a pensar em reservar um voo para Paris. Isso soa excitante. Quando é que gostaria de ir? Estou a pensar no próximo mês. Talvez por volta do dia 15. Cronometragem perfeita. Quanto tempo planeia ficar lá? Cerca de uma semana. Quero explorar a cidade a fundo. Ótima escolha. Existem sítios específicos que pretendo visitar? Definitivamente. A Torre Eiffel está na minha lista e não posso perder o Louvre. São imperdíveis. Já pensou no que mais fazer? Adorava passear por Montmartre e experimentar alguns doces locais. Oh, os doces em Paris são os melhores. Tens algum favorito? Adoro croissants. São tão escamosos e amentengados. E quanto a si? Sou fã de macarons. Vêm em tantos sabores. Estou a pensar numa viagem a Itália. Quero ver Roma e Veneza. Isso soa fantástico. A Itália tem uma história tão rica. Qual é a sua principal atração? Quero muito ver o Coliseu. Fica impressionante nas fotos. Realmente faz. E a comida em Itália também é um grande empate. Certo? Absolutamente. Mal posso esperar para experimentar massas e gelatos autênticos. Parece delicioso. Deveríamos partilhar as nossas experiências de viagem depois das nossas viagens. Sim, vamos fazer isso. Vai ser divertido comparar notas sobre as nossas aventuras. Estou ansioso por isso. Viajar é uma forma maravilhosa de aprender. Lição 13. Ligações familiares. Ai, Ana. Acabei de descobrir que os meus primos vão visitar na próxima semana. Isso soa bem. A que distância vivem daqui? Vivem a cerca de duas horas de distância, por isso não é muito longe. Isso é conveniente. Vê-as com frequência. Na verdade, não. Costumamos encontrar-nos durante as férias ou reuniões familiares. Percebo. Mas é bom falar com a família. O que planeia fazer com eles? Estou a pensar em levá-los ao parque local e talvez a um restaurante. Isso soa como divertido. Tem algum restaurante favorito? Sim, há um ótimo lugar italiano no centro da cidade com pizza incrível. Adoro pizza. Que coberturas recomenda? A sua pizza margarita é a melhor. Simples, mas deliciosa. Parece tentador. Os seus primos têm algum pedido especial de comida. Mencionaram querer experimentar alguns pratos locais. Serei o seu guia. Isso é fantástico. É divertido apresentar-lhes novos sabores. Exatamente. E também podemos jogar alguns jogos no parque. Que jogos têm em mente? Talvez frisbo e o futebol. Ambos são super divertidos. São ótimas opções. Faz desporto com frequência. Tente, especialmente aos fins de semana. Mantenha-me ativo. Devo juntar-me a ti algum dia. É sempre mais divertido com os amigos. Absolutamente. Quanto mais, melhor quando se trata de desporto. Lição 14. Maravilhas subaquáticas. Ei, Ana. Acabei de voltar do snorkeling e foi fantástico. Isso soa incrível. O que é que viste? Vi peixes coloridos e até uma tartaruga marinha. Foi mágico. Uau! Uma tartaruga marinha. Eram grandes. Sim. Era bastante grande. Nadava graciosamente. Já alguma vez viste um? Não na natureza, mas vi-os em documentários. Eles parecem tão gentis. São mesmo. E a variedade de pães era impressionante. Que cores eram? Amarelos brilhantes, azuis e até alguns com listras. Parecia um arco-íris debaixo d'água. Isso soa lindo. Tiraste alguma fotografia? Eu fiz. Tirei umas fotos incríveis do pães e do coral. Aposto que parecem fantásticos. Tens alguma foto favorita? Sim. Um de um peixe palhaço a espreitar de uma anemona. É tão fofo. Os peixes palhaços são adoráveis. Aprendeu alguma coisa interessante enquanto mergulhava com o snorkel? Aprendi sobre a importância dos recibos de coral para a vida marinha. São como cidades subaquáticas. Isso é fascinante. É tão importante proteger os nossos oceanos. Exatamente. Depois de ver tudo, senti-me inspirado a fazer mais pela conservação marinha. Isso é uma boa mentalidade. Talvez possamos nos voluntariar juntos para limpezas oceânicas. Eu adoraria isso. Seria uma forma significativa de fazer a diferença. Vamos planear. É sempre bom combinar diversão com ajudar o meio ambiente. Concordo. Além disso, podemos descobrir mais maravilhas subaquáticas juntos. Aula 15 Triunfos do trabalho em equipa Aiana já pensou em como a nossa capacidade de colaborar impacta eficazmente os nossos projetos. Olá, John. Sim, o trabalho em equipa é crucial. Realmente aumenta a criatividade e a resolução de problemas. Absolutamente. Quando combinamos as nossas competências, podemos alcançar muito mais. Exatamente. Diferentes perspetivas levam a soluções inovadoras. Qual é a sua parte favorita sobre colaborar? Adoro sessões de brainstorming. Estão sempre cheios de energia e de grandes ideias. Eu também. É empolgante ver como as ideias evoluem quando trabalhamos juntos. Acha que deveríamos marcar uma reunião regular de brainstorming? É uma ideia fantástica. Isso manteria a nossa criatividade fluindo e fortaleceria o nosso trabalho em equipa. com certeza. Por último, deveríamos celebrar os nossos éxitos grandes ou pequenos. Concordo. Reconhecer as nossas conquistas aumenta o moral e incentiva a todos. Que tal planearmos uma pequena celebração após a conclusão do nosso próximo projeto? Isso soa perfeito. Uma pequena celebração pode realmente unir a equipa. Exatamente. É importante apreciar o trabalho árduo que todos dedicamos. Olá, Ana. Tenho pensado muito no universo ultimamente. Isso é interessante. O que é que está curioso? Gosto de encontrar respostas para muitas perguntas que tenho. Percebo isso. Qual é uma das suas maiores perguntas? Sempre me perguntem o que mantém as estrelas no céu. Isso é uma pergunta profunda. Acho que tem a ver com gravidade, certo? Sim. A gravidade junta tudo. Mas é fascinante como funciona. é mesmo. O universo é tão vasto e misterioso. Alguma vez olhou para as estrelas e sentiu-se pequeno em comparação? Definitivamente. Faz perceber o quão grande tudo é. E desperta a curiosidade sobre outros planetas e galáxias. Exatamente. Acha que há vida noutros planetas? Espero que sim. Seria incrível descobrir novas formas de vida. Isso seria incrível. Imaginem como poderiam ser. Certo. Podem ser completamente diferentes de nós. É divertido pensar nisso. Que outras perguntas têm? Pergunte-me muitas vezes sobre os buracos negros. Como se formam? Ou os buracos negros são misteriosos. São formados a partir de estrelas em colapso. Isso é tão intrigante. Adoro como a ciência ajuda-nos a compreender estas coisas. Eu também. Aprender sobre o universo abre as nossas mentes para novas ideias. concordo. É uma viagem interminável de descoberta. Por favor, inscreva-se, goste e partilhe nosso canal. O seu apoio ajuda-nos a criar mais conteúdos excelentes. Obrigado!